Vou trazer ao palco para todo o Brasil, Cristian Silva! Todos os dias às quatro da tarde Passar na rua a minha felicidade Toda arrumada ela vai caminhar E da janela desse apartamento Começa a passar coisas no pensamento Ai que vontade louca de te amar Não sei se ela é comprometida Só sei que pagunçou a minha vida Me deu até vontade de beber Pego a viola e começo a cantar E no caderno começo a rabiscar Fazendo uma canção pra você Minha cabeça começa a virar Fico pensando aonde que está Meus pensamentos só buscam você Será que eu tenho chance Eu vou me declarar Eu posso até perder Mas só irei saber depois que lhe falar Vou perguntar o seu nome Saber de onde vem Te dá meu sobrenome Quero ser seu homem para sempre Amém Será que eu tenho chance Eu vou me declarar Eu posso até perder Eu posso até perder Mas só irei saber depois que lhe falar Vou perguntar o seu nome Vou perguntar o seu nome Saber de onde vem Te dá meu sobrenome Te dá meu sobrenome Quero ser seu homem para sempre Amém Será que eu tenho chance Eu vou me declarar Será que eu tenho chance Eu vou me declarar Eu posso até perder Mas só irei saber depois que lhe falar Eu quero ir Vou perguntar o seu nome Saber de onde vem Te dá meu sobrenome Quero ser seu homem para sempre Amém Cristian Silva Legal Tudo bem? Dá um abraço aqui Ô rapaz Num sergipano Você sabia que meu pai era sergipano?